É isso aí. E eu vou me dar uma desculpa. Não se sentem mais. Não me lembram nada, por favor. Os animadores, se sigam à comunidade, fica, por favor. Só os que estão aqui, sabe, gente? Pessação. Terminou só mais uma frotinha, por favor. Seja rápido aí. Não me lembrem mais pela noção do mundo. Tô dormindo. Tô dormindo. Tô dormindo, meu filho. Tô dormindo. Tô dormindo. Ai, tchau. E se não for no ciclismo? Não se faz, não se faz. Agora é sete e meia. Foi somente os cristãs que tiraram uma foto, por favor. Vocês já afirmaram a minha fé. Cada dia que passa é muito mais difícil para quem é animador. Vocês que estão entrando agora vão ver como é difícil, complicado manter a missão. A gente passou muito tempo sozinho, né? Mas nós estamos juntos agora. Espero que o Christmas em São Pedro, por mais que foi complicado passar por tudo isso, mais complicado passar a chegar até aqui, a gente não perca que esses domingos de manhã que a gente acordou, que esses domingos de manhã que a gente obedicou da nossa praia, da nossa diversão, da nossa família, não seja jogado na lata do lixo. E que a gente continue. Porque senão vocês vão ficar com gente besta. Só fez acordar, hipocrisma e pronto. Assim, eu vou carregar o rosto de vocês pro resto da minha vida. Nunca mais vou esquecer de vocês. Essa turma foi uma das melhores porque eu me superei. Me superei, assim. E continuem na fé. Não desistam da oração. O que nós possamos ter em mente é que isso aqui não foi o termo de um grupo de turma qualquer, de um colégio. Isso aqui foi o termo de um grupo fortalecido na fé. Fortalecido em Jesus Cristo. Fortalecido através do Espírito Santo. Então não vale a pena a gente pegar e esquecer de cada um. Por que não manter essa irmandade? Por que não manter essa oração em Cristo? Pedindo um pelo outro, cada um intercedendo. Sabendo dos problemas dos amigos. Porque isso é que é amigo. Isso é que é amigo de fé. Fortalecido na fé e feito em Cristo. Então que nós possamos sempre ter nos nossos corações e na nossa mente. Que cada um aqui, apesar de mais distante que foi no crisma, é nosso irmão. Porque ele foi feito na fé. Ele foi mandado através de Jesus Cristo. Então ele não é qualquer um pra você. Ele é muito. Muito. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E agora... Eu sou mais crismados, crismados, crismados. É... Juventude de São Pedro se considerem assim. A partir de hoje vocês são Juventude de São Pedro. Sejam bem-vindos. E São Pedro se alegrem incovencionavelmente pela vida de vocês. Vamos abaixar nossas cabeceiras. Vamos abaixar nossa última oração. Que o Senhor Jesus possa ver. Tocar no coração de cada um. Que a sua mão seja força para quando desistirem. Quando se sentirem com vontade de desistir. Que cada um olhe para o outro com um olhar de amor, de amizade. Que tome essa missão, esse sim pra sempre. E que nenhuma força do demônio maligno possa vir tirar essas pessoas desse caminho de Deus. Que Deus possa entrar no coração de cada um. Engindo e deixando transformar. Fazendo cada um crismando de São Pedro. Agora a comunidade de São Pedro. Agora a juventude de São Pedro. Um bálsamo. Um canal de graça para os outros jovens da comunidade de São Pedro. Como os bancários. Nós podemos entregar hoje. A nossa vida. Aquela que nos transformou. Aquela que deu um sim verdadeiro por nós. Aquela que primeiro se crismou. Aquela que primeiro recebeu o Espírito Santo. Maria Santíssima. Santa Mãe de Deus. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Juventude de São Pedro. Assuma essa missão. Com prova de paz e de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço no Felipe! Amém. Amém. Amém.